Ei, alô! Um, dois, ei! Olá moçada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Tutor e Gaita. E hoje eu vou passar alguns ritmos nos baixos pra vocês irem praticando aí. E já te inscreve no canal e vai carcando esse dedo no like aqui que vai me ajudar muito e assim o YouTube vai entender que tu quer receber os vídeos que tu tem interesse aqui no canal. Bueno, então vamos começar pela vaneira. Eu já tinha passado esse ritmo na aula do bailinho na capela. Ah, vamos de novo. Eu vou exemplificar no Dó, que é o marcadinho, né? Mais fácil de vocês visualizarem. Mas vai ser assim em qualquer tonalidade. Então tu vai começar com o dedo 4 no fundamental, né? Segunda coluna. Dedo 4 no fundamental. Dedo 3 no maior, né? Aqui do ladinho. Então 4 fundamental. 3 no maior. Dedo 4 de novo no contrabaixo. Aqui no auxiliar, né? E volta com o teu dedo 3 no maior de novo. Então, 4 fundamental. 3 maior. 4 no contrabaixo. E volta com o 3 no maior. E volta com o 3 no maior. Bem estacato, bem batidinho. E se tu quiser fazer em forma de triângulo, tu vai fazer assim. Dedo 4 no fundamental. Dedo 3 no maior. Dedo 2 no quinto, né? No fundamental de cima. No caso do Dó é o Sol. E volta com o dedo 3 no maior. Sempre com a mesma divisão. Tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta. Lembrando que isso é em qualquer tonalidade. Eu fiz no Dó, se eu quiser fazer no Sol é a mesma coisa. Triângulo e da forma convencional. Vai ser exatamente igual em qualquer tonalidade. O importante é tu gravar bem essa métrica. Tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta. Essa é a forma maior. Agora, se tu quiser fazer um tom menor. Por exemplo, um Dó menor no caso, né? Tu vai fazer. Dedo 4 no fundamental. Dedo 2 no menor. E o Dedo 3 no quinto. No fundamental de cima, né? E volta no menor com o Dedo 2. Então. Se tu quiser fazer uma sétima, aí tu faz assim. Dedo 4 no fundamental. Dedo 2 na sétima. Aqui na quinta coluna, né? Dedo 3 no quinto. No fundamental de cima. E volta na sétima. Então. Bom, depois da vaneira, nós vamos aprender a marcha. Que é exatamente igual a vaneira. Só vai mudar a divisão. Os baixos que tu vai tocar vão ser exatamente iguais. Dedo 4 no fundamental. Dedo 3 no maior. Dedo 4 no contrabaixo. E Dedo 3 no maior de novo. Só vai mudar a divisão. Que agora vai ser assim. Percebe que as notas são mais ligadas uma na outra. Por isso que tu tem que cuidar muito a divisão de um ritmo pro outro pra não misturar. Por exemplo, a vaneira era o tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta. E a marcha. Então cuida muito a divisão de um ritmo e outro pra não deixar a tua vaneira uma marcha ou a tua marcha uma vaneira. E as outras variações também vão ser exatamente iguais. Só vai mudar a métrica. Por exemplo, se tu quiser fazer o triângulo. 4 no fundamental. 3 maior. 2 no quinto, né? O fundamental de cima. E volta no maior. Se tu quiser fazer o menor. 4 fundamental. 2 menor. 3 no quinto. E volta no menor. E a sétima. 4 fundamental. 2 na sétima. E o dedo 3 no quinto, né? O fundamental de cima. Só vai mudar a divisão. Beleza. Agora vamos à valsa. A forma simples da valsa vai ser isso aqui, ó. Dedo 4 no fundamental. E duas vezes com o dedo 3 no maior. É bem simples. É só tu cuidar essa divisão. Então, pum, tchá, tchá, pum, tchá, tchá, pum, tchá, tchá. Em todos os ritmos, tu tem que procurar definir bem todas as notas. Não pode fazer isso aqui, ó. É assim, ó. Não só na valsa. Em todos os ritmos, define bem cada nota. Define bem a divisão. Então, a forma maior foi. Dedo 4 no fundamental. E duas vezes o dedo 3 no maior. Forma menor. Dedo 4 no fundamental. E duas vezes o dedo 2 no menor. E a sétima. 4 no fundamental. E duas vezes com o dedo 2 na sétima. E se tu quiser, pra deixar mais bonito, tu pode alternar o fundamental com o contrabaixo ou com o quinto. Tu pode fazer isso aqui, ó. Entendeu? Tu vai alternando. Começa com o fundamental. Duas vezes no maior, né? Em vez de tu voltar, daí no segundo compasso, no fundamental com o dedo 4, tu vem no contrabaixo. Então. Volta. E tu pode alternar o fundamental com o quinto, que fica assim. Alterna com o quinto aqui. O fundamental de cima, né? E se for um menor, aí tu vai alternar com o quinto. E a sétima também alterna com o quinto. E agora, o chamamé e a guaranha. Tem duas formas de tu fazer esses ritmos. Pode ser como triângulo, né? Assim. Ou. Ou. A primeira forma vai ser o seguinte. Tu vai vim no fundamental, aqui com o dedo 3. Com o dedo 4, tu vai no contrabaixo, né? No auxiliar. E com o dedo 2, tu vem no quinto. No fundamental de cima, né? Então. E aí tu pode usar, por exemplo, nessa música. E a outra forma, aí tu vai fazer assim. Dedo 4 no fundamental. Dedo 3 no maior. Dedo 4 no contrabaixo. E volta no maior com o dedo 3 duas vezes. Então, fica assim. Lembrando que todos os ritmos eu estou exemplificando no Dó. Que é uma arcadinha mais fácil de vocês visualizarem. Mas vai ser assim em todas as tonalidades. E indo, então, se tu quiser fazer da forma menor, tu vai fazer o seguinte. Dedo 4 no fundamental. Dedo 2 no menor. E morreu. Eu escrevi a ranta. Menor. Dedo 4 no fundamental. Dedo 2 no menor. Dedo 3 no quinto, né? O fundamental de cima. E duas vezes no menor de novo. E a sétima. Tu vai fazer o dedo 4 no fundamental. Dedo 2 na sétima. Dedo 3 no quinto. E volta com o dedo 2 na sétima duas vezes. Então, vai ficar. E agora vamos ao último ritmo do vídeo de hoje. Que é o xote. O xote é bem simples. Tu pode fazer ele só assim. Com o dedo 4 no fundamental. E o 3 no maior. Só cuida da divisão. E tu também pode alternar ele com o contrabaixo. Que aí ficaria assim. Dedo 4 no fundamental. Dedo 3 no maior. Dedo 4 no contrabaixo. E volta no maior. Só cuida da divisão. E tu também pode alternar com o quinto. Dedo 4 no fundamental. Dedo 3 no maior. E dedo 2 no quinto. No fundamental de cima. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. E da forma menor vai ficar assim. Da maneira simples. Dedo 4 no fundamental. E dedo 2 no menor. E alternando com o quinto. E a sétima. Da forma simples. Também é só o dedo 4 no fundamental. E do 2 na sétima. Alternando com o contrabaixo. E alternando com o quinto. Sempre presta bem atenção na divisão de cada ritmo. Diferencia bem as divisões. Para não misturar um ritmo com o outro. Pode notar que tem ritmos que tu usa exatamente os mesmos baixos. As mesmas notas. Vai mudar só a divisão. Então, tu tem que prestar muita atenção na divisão dos ritmos. Para não misturar. Para não confundir um e outro. Então, a vaneira ficou. A marcha. A valsa. O chamamé. E o chote. Então, a vaneira ficou. E a marcha ficou. E a marcha ficou. A valsa. O Chamamé E o Xote Então é isso meu povo, se tu gostou desse vídeo não esquece de te inscrever no canal, deixar o teu like e escrever aqui nos comentários dicas e sugestões para os próximos vídeos. E se tu quiser que eu passe alguns outros ritmos vai deixando aqui nos comentários que eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. Então um abraço do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo.